Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria, tinha a dona, eu não sabia Mas quem diria, pra bem dizer Foi sem querer, mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, fiquei na vida de ilusão Agora, adeus Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Ai, como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca e ser de você O seu querer Beijar a sua boca e ser de você Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha a dona, eu não sabia Mas quem diria, pra bem dizer Foi sem querer, mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, troquei na vida de ilusão Agora, adeus Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Ai, como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca e ser de você O seu querer Beijar a sua boca e ser de você O seu querer Beijar a sua boca e ser de você Tá vendo? Depois dessa Eu só posso dizer uma coisa Pra todos vocês Toda mulher bonita tem dono Cuidado Beijar a sua boca e ser de você 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 Obrigado.